Olá a todos, estamos aqui para mais uma lição deste curso de T-Flex Cam e o tópico para a lição de hoje vai ser a configuração do sistema Cam para tal construir aqui um pequeno modelo que espero demonstre as opções que temos para esta configuração e de uma forma muito simples, temos de ir simplesmente aqui ao menu CNC onde temos aqui uma função chamada Opções do Sistema Cam que nos dá acesso a esta caixa de algo, temos aqui várias funções e o primeiro grupo de funções que podemos alterar e configurar à medida do utilizador são as pastas de trabalho para estes 4 itens portanto as bibliotecas CAM, pós-processadores, os programas CNC já pós-processados e as ferramentas portanto simplesmente clicando em cima de um destes itens, abrimos aqui a pastinha e escolhemos uma nova pasta para colocar cada um destes itens que queiramos ou que seja necessário alterar depois desta definição feita temos aqui um grupo de dois comandos adicionais, duas opções onde podemos ativar ou não o recálculo dos percursos de maquinação de modo automático e isso é feito com o visto lá na opção deste modo, portanto o recálculo não é feito automaticamente e temos também uma outra opção que permite desativar os percursos de maquinação sempre que queremos um novo por cima portanto com estas opções definidas podemos aqui fazer um pequeno exemplo em que vamos criar aqui um percurso de maquinação 3D escolher uma maquinação em desbasta escolher a nossa geometria e confirmar, portanto, e é feito o cálculo com uma movimentação em zig-zag se formos agora criar um novo programa portanto, vamos novamente escolher aqui uma maquinação em desbasta vamos lhe dar outro nome para não sobrepor vamos dar aqui outro tipo de movimentação neste caso em espiral escolher a mesma geometria e confirmar e a primeira coisa que se nota é que o percurso anterior foi escondido e temos aqui a nova maquinação em forma de espiral existe aqui uma caixa de algo que é o setor de maquinações onde podemos ver aqui ambos os programas o percurso 2 e o percurso 3 sendo que pela função que tínhamos ativa aqui de desativar os trajetos sempre que é calculado o novo vemos que o percurso 2 está desativado ou está escondido e o percurso 3 é o percurso que está ativo agora em relação ao recálculo automático pela mudança de geometria vamos tentar aqui mostrar indo aqui ao histórico de operações ativando aqui o perfil da caixa interior e se alterarmos aqui ligeiramente o nosso perfil portanto é feito o recálculo portanto quase instantaneamente até porque o percurso de maquinação é relativamente simples de fazer e de calcular do mesmo modo se formos às opções novamente e colocarmos o visto na opção é expectável que neste momento se fizermos a nova atualização da geometria que o recálculo já não seja feito e não foi feito efetivamente nesta situação o que acontece é que podemos sempre forçar esse recálculo e podemos fazer simplesmente por exemplo vindo aqui acima desta entrada machining que comporta todos os programas de maquinação e dizer rebuild portanto e o programa é recalculado também para a nova geometria além destas funções temos aqui mais uma opção que ativa a janela de dicas portanto que nos pode ajudar aqui a dar algum suporte técnico quando temos aqui alguma dúvida portanto podemos ter esta janela ativa ou não e por último temos aqui duas opções relacionadas com o controle de de problemas por assim dizer portanto aqui o overcutting control é uma opção que permite que o programa possa verificar zonas do percurso em que quer a ferramenta ou o suporte da ferramenta toque em alguma parte que não faça parte do programa portanto aquilo que chamamos uma moça ou uma entrada em alguma parte da peça que não seja de facto o objetivo dela e temos também uma opção que permite na simulação do programa fazer a paragem e a identificação dessas zonas com o problema portanto o nosso percurso de maquinação aqui é relativamente simples portanto não temos nenhuma dessas situações para poder mostrar mas depois também quando tivermos nas lições posteriores a fazer as simulações vamos tentar criar alguma situação que tenha um desses problemas para vermos exatamente como é que estas funções funcionam para vermos Abertura